É o Lilton 011, o bruxo de Itacoa É o bruxo de Itacoa, vida D-D-D-D-I-7W, não tá putaria porra Esse novinho é gostoso e faz vídeo sensual Me manda foto do pau, me manda foto do pau Me manda foto do pau, que minha pepeca passa mal Me manda foto do pau, que minha pepeca passa mal Só no passe vai, vai, só no passe vai, vai Só no passe vai, vai, só no passe vai Só no passe vai, vai, só no passe vai, vai Esse novinho é gostoso e faz vídeo sensual Me manda foto do pau Que minha pepeca passa mal Da o fundo do barco, da o fundo do barco, da o fundo do barco, que minha pepita passa Só no passinho vai, vai, só no passinho vai, vai É o Lilton Zaro Onze, o bruxo de Itacoa É o bruxo de Itacoa, vida K7W, puta putaria porra